Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Sim! Vocês duas... É a primeira vez num show de hipnose? Tudo mentira! Hã? É mentira! Opa! Oi, Paulo! Peraí! Olha lá! Olha lá! Tá tudo horrível! Não, não deixa não! Até porque um show de hipnose é... É mentira, gente! É tudo mentira isso aqui! É mentira! Você não tá hipnotizada? Não! É mentira! É mentira, gente! Mentira? O que ela tá falando? O que ela tá falando? Não! Não! Peraí! O que foi que ela falou? O que você falou? O que você falou? O que ela tá falando? Alguém tá entendendo o que ela tá falando aqui? Vixe, quem tá entendendo o que ela fala? Aqui, ó! Entende? O que ela tá falando? Ela tá falando que ela tá morrendo de rir porque... Ela tá falando que é mentira! O que ela falou? O que ela falou? Ela tá morrendo de rir porque... Ela tá morrendo de rir porque a outra falou que tá... Que é mentira! Mas... Mas quem entende? Quem entende? Ela tá, porque ela entendeu tudo aqui! Alienígena ou chinês? É chinês, com o outro... Pergunta pra ela qual que é o nome dela, tem que perguntar em chinês. O que ela falou? O que ela falou? Ai, me deu! Ó, o pessoal tá rindo lá! Não... Oh, gente! Tudo rindo, cara! Tudo rindo! Tudo rindo, ó! Fala pro pessoal parar de rir em chinês! Pode multar! Xenishang! André, sabe o que é isso aí? É tudo por causa da hipnose É mentira É mentira, a gente já falou que isso aqui é mentira É mentira O que você acha que é mentira? Tem que pular Não pra mim Isso é interessantíssimo O que é hipnose e não faz? Se fosse verdade, né? Eu sei que tá todo mundo encenando aqui Ah, é? Todos vocês olhem pra mim Inspirem Durma Relaxem Duas vezes mais e mais Relaxados E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo